A santa paz e Deus, meus queridos irmãos! Hoje vamos começar a colocar em prática tudo aquilo que já aprendemos nas videoaulas anteriores. Como não se aprende a tocar saxofone da noite para o dia, montamos uma metodologia progressiva para que assim você tenha um crescimento constante. Na videoaula de hoje vamos trabalhar tempo, articulação e respiração, utilizando somente a nota Do, a Do média do saxofone. Para conseguir nos acompanhar, você deve baixar e imprimir essa lição que está aqui na descrição do vídeo o link para fazer da longe. Ah, lembrando que o nosso parceiro preparou um desconto especial aqui para os inscritos do canal. Para receber esse desconto, basta preencher o formulário que está na descrição também do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para a aula! Todos os exercícios foram pensados para fortalecer a memorização da digitação, embocadura, sonoridade e andamento musical. Por isso, recomendamos que vocês já tenham assistido às aulas anteriores, que estão aparecendo aqui embaixo. Para que vocês tenham um crescimento musical, recomendamos que esses exercícios sejam feitos com o metrônomo, começando com 60 batimentos por minuto, e você vai aumentando gradativamente até chegar a 120 bpm. Para não ficar cansativo, vamos gravar somente a 60 bpm. Em nosso primeiro exercício, temos uma semibreve de 4 tempos com uma fermata. Como vamos utilizar metrônomo, vamos trabalhar nesse caso com a fermata valendo 2 tempos, ficando com 6 tempos no total. Vamos lá. Amém. No segundo exercício, vamos trabalhar quatro tempos tocando e quatro tempos sem tocar, dessa forma. Amém. 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 No terceiro exercício, vamos trabalhar dois tempos tocando e dois tempos sem tocar, dessa forma. Amém. 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 No quarto exercício, vamos trabalhar um tempo tocando e um tempo sem tocar, dessa forma. No quinto exercício, vamos trabalhar uma combinação dos exercícios anteriores, dessa forma. No quarto exercício, vamos trabalhar uma combinação dos exercícios anteriores. No sexto exercício, vamos começar a trabalhar com as ligaduras, dessa forma. No sétimo exercício, vai começar a complicar um pouquinho mais, pois vamos começar a trabalhar a respiração. Para que você não se perca, você vai tocar a nota e um pouco antes de completar o tempo dela, você vai interromper a execução, inspirar e voltar na entrada certinha da próxima nota, dessa forma. Música Música No oitavo exercício, vamos começar a trabalhar o golpe de língua, que foi ensinado lá na aula 11. Se você não se lembra, é só clicar aqui no vídeo ou no texto aqui em cima que está aparecendo. E vamos executar dessa forma. Música 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 No nono exercício, vamos começar a trabalhar com apenas um tempo. Então, se você sentir ainda dificuldade, treine mais os exercícios anteriores e depois execute esse exercício dessa forma. Música 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 No décimo exercício, vamos trabalhar o golpe de língua, articulação e a ligadura dessa forma. Música 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 Na décimo exercício, vamos executar um exercício que combina tudo o que aprendemos nessa aula. Música 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 Música